Eu estaria mentindo pra vocês se eu dissesse que eu lembro o que acontece no Mandela Catalogo Faz muito tempo que eu não vejo nada do Mandela Eu lembro de algumas coisinhas jogadas ali E pá, mas eu não lembro de tudo Olha lá, coisas que eu lembro do Mandela Catalogo Tem o tal do falso salvador Tem os... Alternativos Alternativos? Alternates? Alternativos Tem os... Os tipos de fit alternativo Tem o tipo da TV, tem o tipo que fica... Que imita você não muito bem Tem o tipo que te imita muito bem Tem o... O Selby e o Felipe Neto É só isso mesmo Mas o povo falou que ia fazer uma... Um resuminho aqui no começo Então eu tô mais seguro agora Mais uma série que eu enrolei um pouquinho pra lançar a continuação Um pouquinho, né? Finalmente a gente vai dar uma olhadinha no quarto volume Dessa série cheia de heresia e invasão É, outra coisa que eu sei também é que É que tanto o Pombo quanto Algumas outras pessoas falaram que essa parte 4 tá uma bosta Então não sei Dores de propriedade privada Sim, eu sei que existem outros episódios que estão ao redor dos volumes principais Mas eu pretendo falar sobre eles em vídeos extras Que não vão atrapalhar o cronograma Que o nosso querido Haykin fez pra mim com tanto carinho Então, antes da gente começar É importantíssimo que tu tenha assistido o primeiro vídeo que a gente fez sobre a série Porque lá tem tudo resumidinho E tem, né, os conceitos básicos de toda a série Que vai acompanhar a gente Até o ponto que a gente tá Então, esse vídeo prova é... É, eu vi, mas não lembro Ele me ferrou Normalmente vai estar em algum lugar aqui no cardzinho aqui em cima Que eu não lembro muito bem que direção é Mas, se tu não conhece o modelo da Cataluigi O que eu acho muito difícil Dá uma olhadinha lá Vale a pena, tá? Mano, eu acho incrível que já faz o quê? Agora, quanto o resto da Lori Não se preocupa porque eu vou tentar resumir o máximo possível Desde o segundo volume A gente tá acompanhando duas histórias paralelas acontecendo no mesmo cenário Que, no caso, é o Condado de Mandela De um lado, a gente tem o Adam Murray e Jonah Marshall Dois membros de um grupo paranormal que acabaram se encontrando com um alternativo invasor Que, mais tarde, ficaria conhecido pela comunidade como Six O responsável pelo desaparecimento tem massa de crianças nos condados vizinhos da Mandela Sendo uma dessas crianças o próprio Adam Que, durante o segundo volume Descobre ter uma conexão estranha com esse tal alternativo No outro lado, a gente tem a trágica história de Tati Davis Um tenente da polícia que, ao se envolver de mágicos Os misteriosos desaparecimentos ocorrendo ao redor de Mandela Acaba perdendo sua parceira e melhor amiga, Ruth Weaver Para o seu próprio alternativo Agora não... Eu já falava... Essa animação não tá tão, tão boa assim não, cara Eu... Eu esperava um pouco mais uma dela Quarto volume A gente presencia as consequências dos eventos que se desenrolaram nas duas entradas anteriores Foram algumas respostas pra algumas das nossas perguntas Agora, antes da gente continuar, só queria acrescentar aquele avisozinho que vocês já sabem Que é o fato de que o nosso trabalho aqui no Combo Atômico Não substitui de forma alguma a experiência de consumir a obra original Ô, você não falou isso no vídeo de Minecraft não, agora que eu reparei No canal oficial desses conteúdos que a gente tá trazendo aqui Isso não é só importante, né, pra experiência de vocês Mas como também é importante pros próprios criadores E incentivar eles a irem, né, melhorando e não abandonando as séries que a gente gosta Bom... Diga a mesma coisa de X, a mesma coisa Eu vou começar logo pedindo desculpa Porque esse vídeo aqui meio que vai sair naquele estilo clássico que você já conhece Ou seja, eu vou tá gravando aqui E vocês vão tá ouvindo barulho de grilo cantando, carro passando e cachorro latindo Meio que não tem muito o que fazer porque eu tô gravando de madrugada E vocês que já são velhos no canal já devem saber muito bem disso Então meio que não me sobra nada a não ser dizer Desculpa e eu prometo que isso aqui vai melhorar em breve E é basicamente isso Agora sim, mais enrolação, acho que a gente já pode cair de cabeça em toda essa maluquice Tá bom Tá bom No início, a Terra foi criada sem forma Como um espírito que abriu sobre a face das waters Tá Eu não preciso nem dizer o quanto eu adoro essas referências bíblicas presentes nos episódios E convenhamos que a esse ponto já ficou claro que todas as citações bíblicas não são só referências Mas parte crucial de toda a trama desse universo Então não ficou muito claro se algumas dessas coisas apresentadas pra gente são literais ou só metáforas Mas eu acho que essa dúvida é proposital Afinal de contas, as interpretações da Bíblia também transitam entre esses dois extremos De todo modo, é importante perceber o padrão presente em todo esse trecho citando justamente A criação do mundo No primeiro dia, Deus criou a luz, separando o dia e a noite No segundo dia, Deus criou o firmamento, separando o céu do mar E nesse mesmo dia, o mar se separou da terra Depois disso, Deus percebeu que a criação estava silenciosa demais Então o tratou de criar os seres vivos pra se reproduzirem na terra e no mar O sol e a lua foram criados pra iluminar o dia e a noite E por fim, Deus criou o homem e a mulher Talvez o que eu vá dizer não seja realmente crédito do Alex Kister Mas sim de quem escreveu a Bíblia Mas eu nunca tinha percebido que havia um padrão de dualidade na criação do mundo Ou seja, ao criar um elemento A, Deus separou ele de um elemento B Criando assim duas coisas ao mesmo tempo Como no caso A luz que depois de ter sido criada acabou dando origem à escuridão Deus não foi lá criar a escuridão manualmente Ela passou a existir após o surgimento da luz Tá entendendo o que eu tô querendo dizer? Sim, quando ele criou alguma coisa Uma coisa acabou se originando disso também Então, caso a resposta seja assim Tu já deve ter uma ideia de onde eu quero chegar com isso Não tem não Ai-vi-can O que é? Ai-va-can Ai-va-can Não, ai-wa-can Awaken Awaken Caraca É que eu vi esse Eu vi esse troce aqui Eu pensei que era um ponto de ir aqui Eu pensei Ai-va-can Acorde, meu filho Awaken, meu filho Olha, o Godão É o Radão Depois da criação tá concluída, tudo parecia tranquilo e perfeito Mas tu que manja da história da Bíblia deve saber muito bem que essa história não tem um final muito feliz E uma noite, Adão foi acordado por uma voz o chamando Por pura curiosidade ou por acreditar que a voz pudesse estar vindo do próprio criador Mas não, era outra coisa Essa noite foi diferente do que a última A mulher olharia no céu Mas a brilhante e a beleza das estrelas foi obscura pelo homem Estou olhando para ela A mulher estava medo E assim se inicia o tão esperado volume 4 de Mandela Catálogo Cara É uma transição um pouco repetida, mas tudo bem É bom a gente cair logo de cabeça na história que o querido Alex quer contar pra gente Tá bom então O Brian Caraca, leve action Caraca, os caras fizeram camisa Nossa Tá, choro Tá, choro Que a gente viu lá no primeiro volume E sim Que tem o Adam Murray Não lembro o que que ele fez Eita poxa É realizar investigações e resolver problemas Seis anos? Seis anos? Não, eu já tinha feito sete anos O evento paranormal mais impactante da sua vida Ok, tudo bem Ok, tudo bem Agora press play Press play What the fuck is this? Shhh, shhh, shhh Just watch What the? Olha Olha Sarah Olha 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 O que você está fazendo? Não Adam, por favor Está ali, Sarah Olha O que você está fazendo? O que está acontecendo? Você não quer ver? Eu não posso olhar O que você está fazendo? Tô começando a entender por que ninguém gostou disso. Quero pensar que a garota não se afastou mais do grupo de residência, mas parece evitar do que achar os registros paranormais feitos pelo Adam. Em outro momento, a gente é apresentado ao que parece ser a tela de um chat de mensagens, onde é possível notar alguns nomes novos. Evelyn, Tyler e Amanda. Muito provavelmente podem ser outros membros da BPS que não foram apresentados pra gente Mas existe sempre a possibilidade de serem só conhecidos do Adam Que não tem conexão nenhuma com a história principal Ah, é óbvio que eu não posso deixar passar que o contato do Jonah tá sendo apagado O que é absurdamente estranho Mas antes da gente passar a analisar o diálogo entre o Adam e a Sarah É bom não deixar passar o fato dele estar ignorando Essa... esse negócio aqui Esse... Essas bolinhas aqui tá me lembrando muito aquele... o jogo mais difícil de todos, sabe? De Flash Eu deixei passar no meu roteiro um detalhe que o Eu Hype Ele citou no vídeo dele que eu achei... Eu Hype Eu achei bem interessante que é o fato de que a Evelyn, né? Parece ser um nome normal, sem nada muito claro Mas a primeira sílaba do nome dela, que é o Eve, né? É uma referência ao nome Eva, que em inglês é Eve, né? No caso Então, sim, meio que... Sim, Eve e Adam, Adam e Adam Aqui de cara já mostra que a Evelyn teve alguma relação anterior com o Adam e que ela possui um papel importante na história Então, é, só uma coisinha que eu deixei passar Então, obrigado Hype Eu nunca teria percebido isso se não fosse você Obrigado Hype A conversa entre os dois amigos é um tanto interessante A gente pode notar que a Sarah tava preocupada com o fato do Adam ser procurado pela polícia Algo que não parece fazer muita diferença pra ele Mas é aqui que as coisas se iluminam um pouco Pois, finalmente, a gente tem a confirmação de que essa gravação acontece logo depois do incidente que a gente viu no segundo volume Pois a gente vê a Sarah perguntando como havia sido o serviço sem ter ideia do destino do Jonah Adam decide revelar logo de cara que o Jonah tava provavelmente morto E continua com seu comportamento bizarro de não parecer se importar nem um pouco com o que aconteceu E isso alcança um extremo completamente diferente no momento em que os dois conversam em ligação Quando o Adam revela nem se considerar amigo do Jonah E que a morte dele havia valido a pena Tendo em mente que as gravações feitas por ele eram incrivelmente boas Sarah começa a atacar o pai Dizendo que ele tinha o dever de ao menos respeitar a única pessoa que se importava minimamente com ele Adam então acaba encerrando a ligação simplesmente incomodado com o discurso da garota Mas logo recebe uma mensagem dela revelando que a Evelyn certamente era sua ex-namorada Ou possui uma relação muito próxima a ele Esse trecho logo é interrompido por um conjunto de cenas do Thatcher tentando conviver com o fato De ter sobrevivido em um dos momentos mais traumáticos da sua vida Ele comenta que mesmo dedicando a sua vida inteira em tentar entender O que estava por trás de todos os desaparecimentos do Condado de Mandela Ele não tinha descoberto absolutamente nada Essa sensação de fracasso com a culpa que sentia por deixar sua parceira morrer Nas mãos de um alternativo Só tornava sua existência cada vez mais torturante Eu acho esse momento bastante interessante Pois é a primeira vez que a gente vê as consequências de alguma coisa que foi apresentada anteriormente Mas cara, de 1992 até 2009 Se passaram 15 anos Realmente Não é possível que a Evelyn tenha ganhado uma ruga na cara Mas tudo bem Eu vou perdoar esse pequeno probleminha Mais um motivo por não ter gostado Porque a cena que conclui esse trecho Tenta resgatar um pouco do terror que as primeiras fitas transmitiam O cara usou produtos Ivone, vai tirando A gente tem uma figura nos observando no escuro E tem Tirar um cochilinho, né Tirar um ronco, massa Hum? Hum? Não consigo ver nada Alô? Ui Não, não tô vendo nada, velho Peraí Out Peraí Deixa o Tiago daqui da frente do Da luz Pra ver se tem alguma coisa que eu não estou enxergando Ah 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 Tá, 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 tá Tá, tem alguma coisa Aqui assim Ele tá mostrando aqui? Tá, tá mostrando Ah, tem alguma coisa aqui Que eu tô vendo Alguma coisinha Muito 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 Leve Deixa eu ver se 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 O brilho do meu negócio tá no máximo Calma aí Cadê? Backlight Não tá no máximo Deixa eu ver se eu aumentar o brilho daqui Aumento o backlight Contraste talvez Tá E agora o brilho aqui Tá, aumentando isso Eu já consigo ver bem mais o negócio aqui Deixa eu voltar Tá, pode Tá Aqui Aqui Não, não Aqui Pronto Aqui Ok Então eu consegui ver Eu consegui ver Tá safe Tá safe Ok Show Tem uma carinha ali Tem uma carinha ali Que eu não estava enxergando Será que eu ainda tenho aquela cena Do... Aquele filtro ativado Ah, não Não tem aquele filtro ativado Cara Putz Que pena Pera aí Era chroma key E coloco no Branco Eu acho Acho que vou colocar no branco Aqui Tira o color spill Bota um pouquinho menos Um pouquinho mais Quer dizer Mais ou menos isso Fica 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 Sumiu Sumiu Agora que eu vi que ele sumiu A última cena da segunda parte Conclui jogando nossa cara 20 perguntas de uma vez Nela a gente ouve o Dave Conversando com a sua funcionária Evelyn Mas esse diálogo é muito estranho Pois ele parece estar falando De algo sério com ela Mas não especifica o que exatamente Ele está querendo dizer com aquilo Ele mesmo chega a citar Que vai apresentar ela Para um amigo que trabalhava na polícia Muito possivelmente Sendo o próprio Thatcher Mas logo o diálogo termina Quando ela cita a televisão Escondida no armário A segunda parte Termina com o Dave Ligando para o seu amigo O'Brien Para dizer Que ele iria aceitar Sua oferta Seja lá Que oferta fosse essa Acho que no final Ele vai explicar Por que ele não gostou Exatamente disso Tem alguns pontos Que eu estou entendendo Isso é o Lieutenant Patrick Davis Parece que eu fiz um erro Tudo está claro Aqui na estação Cando-se Todas as unidades Pronto Ok 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 Afraid of your own Reflection Lieutenant Dead or alive You're no use to these people A man without a purpose In a world that doesn't need him A terceira parte do volume Começa com um chute no nosso saco E um soco na nossa cara A medida que a gente vê O alternativo que atacou o Thatcher O imitando Para poder despistar O chamado da polícia Não fica muito claro Se essa cena realmente acontece Ou são apenas fruto Da mente perturbada do Thatcher Mas logo a figura Começa a discursar Acusando o David De ser completamente inútil Para as pessoas Que precisavam da ajuda dele E que ele não conseguiria Chegar a lugar nenhum Por simplesmente Ter medo de fazer alguma coisa Esse momento é cortado Para o próprio David Reassistindo a gravação Da noite em que ele foi atacado E Ruth foi Terrivelmente assassinada A medida que de fundo A gente tem uma narração Em off de uma carta De despedida Que ele teria escrito Em homenagem a sua amiga Em suas palavras Ele revela Que nunca poderia conhecer Alguém como ela E que se arrepende De não ter feito o suficiente Para que a tenente Saísse daquela casa com vida Não só agora Mas na cena anterior A gente pode ver Que o Thatcher Completamente atormentado Pela culpa do que aconteceu E isso me intriga bastante Afinal de contas Por que o alternativo Deixou ele vivo Só para torturar O pobre policial Com as lembranças Do que aconteceu Talvez É melhor a gente Não se perder muito Nessa linha de pensamento Porque eu realmente Não faço ideia Para onde essa história Vai nos levar O máximo que dá Para se confirmar Com total certeza É que a história Do Davies e do Adam Estão acontecendo Simultaneamente Então é só uma questão De paciência Até as duas narrativas Se cruzarem De alguma forma E por falar no Adam A questão de estar de novo Em uma gravação Do chat de conversas Entre ele e a Sarah Só que dessa vez A gente está vendo Todo ponto de vista Da garota A conversa continua Exatamente no mesmo ponto Em que ela parou anteriormente Porém dessa vez A Sarah exige Que o Adam termine Um vídeo em homenagem Ao Jonah Como o Adam virou Um super Ed Lord Repentinamente Ele começa a dizer Que aquilo tudo Era idiota E que eles não precisavam Tornar a situação Em algo desnecessariamente dramático Ele reluta um pouquinho Mas após a Sarah insistir O Adam viu o vídeo Que ele tinha preparado O Adam O Adam Tá bom então Vamos ver como é que está Esse vídeo Vai Tá Uma celebração de vida Pô qual foi né Nem para eu colocar a imagem certa A Sarah fica justificavelmente surpresa Com aquilo Enquanto o Adam Continua agindo De forma Mais Ed Possível Meu Deus O Adam virou Sasuke Ele revela Que acabou enviando o arquivo Errado por acidente Enquanto o Sarah Quase o questiona Sobre o porquê Ele está Eu não estou Eu não estou No clima Para ficar brincando Termina isso logo Eu enviou o arquivo errado Pô Calma aí De todo modo Ela acaba não enviando a mensagem E dá play no segundo vídeo Enfiado Tá bom então E não é nem um pouco Menos estranho Como é que é isso É com os corpos Que nós anunciamos A passão de Jonah Marshall Nosso membro Da sociedade do Paranômio do Paranômio Jonah Foi amado Lembre de ler 5 estrelas e subscrever Antiga é o mesmo Quando o YouTube Até tinha estrelas Por muitos de nossos espectadores E por uma boa razão Ele trouxe uma energia positiva Para uma organização Nós não poderíamos ser mais desesperados Por a passão De uma sozinha pura Jonah passou Pessoal Encontrado Por seu amado Hum? Oxi Vai ficar alguma gravação Do Jonah? Vai ficar alguma gravação Vai ficar alguma gravação Vai ficar alguma gravação É Kinás? Vai ficar uma merda Olha só O ego Foi sempre a best tela . . . . . . . . . I never said that. It's messing with my words. I don't know what's going on. It's not me. It's a computer, I swear. I'm not stupid. I never said that. It's a computer, I swear. I'm not stupid, alright? I don't know what's going on. I never said that. Shut the fuck up! I never said that. I'm messing with my words. I've had enough of you. I'm messing with my words. Please, just get the fuck out of my head! I don't know what's going on. I don't know what's going on. I don't know what's going on. Okay, I think that's a point. I don't know what's going on. I don't know what's going on. I don't know what's going on. I don't know if this is a gravação... I don't know if this is a gravação... I don't know what's going on. I don't know what's going on. It's important to be clear that Adam is, sim, one of the most important characters in the series, until the moment. And this was confirmed by Alex and one of the stories on Instagram. that, unfortunately, I don't know what I can find here because I've lost. I'm going to be able to see these external factors from the series with regard to him, just because, or not, Adam is not a common character. What I want to say with this is that, very possibly, Adam is part of 3% of the population that is completely immune to the effects of Mad. Talvez. Tanto que ele sobreviveu ao longo diálogo que teve com a alternativa Six lá no volume 2, enquanto o pobre Jonah foi de Combs e Babes. A verdade é que eu acreditava friamente que ele tinha morrido naquele encontro e substituído por um alternativo dele mesmo, mas o final dessa parte provou que não é bem esse o caso. Sim, talvez... Talvez exista um alternativo do Adam, talvez ele seja o próprio alternativo dele mesmo, ou quem sabe ele mesmo esteja se transformando em um alternativo. E isso explicaria a mudança de comportamento repentina e os problemas presentes nos aparelhos eletrônicos que ele interage. Mas é importantíssimo perceber que o Adam Murray ainda existe de alguma forma. É por isso que a gente tem aquele áudio dele discutindo consigo mesmo e dizendo que não era ele dizendo aquelas coisas pra Evelyn e que tudo isso tava atrapalhando o trabalho dele e esse tipo de coisa esquizofrênia. Pelo que parece, ele não tem um alternativo dele. Parece que ele mesmo tá se tornando um alternativo. Porque parece que, tipo assim, pelo que deu a entender, ele fala a coisa sem perceber. Adam pode até ser imune ao médio, mas isso tá tendo um efeito bastante estranho nele. Correspondência começa com uma gravação de um software criado pela Mandela Tech, cujo objetivo é ser uma espécie de editor recreativo de imagem. Os usuários upam três fotos de si mesmos pro programa, permitindo que eles possam distorcer e fazer o que quiserem com essas imagens. Não tem um objetivo muito útil, mas serve pra brincar e fazer edições engraçadas. É óbvio que tem algo muito bizarro nisso, afinal de contas, o programa pede alguns dados pessoais dos usuários pra poder ser utilizado. Além de que toda essa história de pegar fotos de pessoas pra serem distorcidas em 3D, traz pra nossa memória o fato de que os alternativos são cópias parecidas o suficiente pra serem confundidas com as pessoas que já existem. Mas diferentes o bastante pra serem estranhos. O que esse aplicativo implica exatamente pra gente não fica muito claro, e o trecho não faz muita questão de dar muito detalhe pra gente nesse ponto. Porém, existem algumas coisinhas sendo ditas que podem dar um norte sobre o que tá rolando. É verdadeiro que a tecnologia digital chegou e salvou a todos nós. Se inscreva no nosso canal para a família e amigos sobre o novo e melhorado Face Studio 2, disponível para o seu computador de base para o seu computador de personal. Faça sua parte em criar uma melhor realidade. Hum Oh, there's six Sim É um pouco estranho, mas nada muito fora da realidade da série, a gente tem uma empresa de segurança trabalhando ao lado dos alternativos. Mas é sim surpreendente a possibilidade desses mesmos alternativos terem um objetivo coerente girando em torno da figura do falso salvador, quase como um culto ou algo parecido com isso. Não que seja realmente o culto, mas é evidente que existe uma certa hierarquia entre essas criaturas. De todo modo, durante a gravação apresentada pelo programa, a gente vê cenas relacionadas ao Adam, quase como se a gente tivesse vendo o ponto de vista do bebê na noite em que sua mãe se matou, justamente por conta dos efeitos da match. Isso tudo é bastante interessante, mas logo a gente é cortado pra outra cena ocorrendo dentro da delegacia de polícia de Mandela. A gente vê a Evelyn chegando no local depois da recomendação de David e absolutamente nada acontece. Em seguida, a gente vê o David ligando pro Thatcher pra informar que não pretendia mais ajudar nas investigações e tenta o aconselhar a desistir daquilo pra poder conseguir encontrar a paz na sua vida, o Thatcher se recusa a desistir, nada acontece e a gente segue pra quinta parte. Nada acontece feijoada. Bom, essa parte na minha opinião é muito debatível, afinal ela é a última, porém é cheia de altos e baixos. Tá. Ela começa com a Evelyn se sentando em um dos escritórios pra poder esperar pelo Davis. Durante esses instantes, ela decide aproveitar pra dar uma olhada na sala de arquivos. Isso ocorre simultaneamente em que o David aguarda na igreja da cidade pra se encontrar com o Brian, que até o momento a gente achava-se só um aleatório qualquer, mas que na verdade é muito mais importante do que parece. Justamente enquanto aguarda, o céu e todo o ambiente ao redor é completamente tomado por uma escuridão. A escuridão, imediatamente percurada pela luz do Salvador. Îi Dziękuję. Eu estava tão foguio, David. Você tinha tudo parece que você interiorizado. O lugar ficou feita seu para você hadando. Mas você ainda conseguiu seguir oanship 예스on. Compartilha. Eu realmente tenho que me atingir Você conseguiu viver sua vida toda completamente semelhante Você é um fã Sua existência não significa nada Só um pedaço de tempo antes de eu voltar para você Ele parece ser um objetivo fácil Isso não é real Como eu posso conversar com isso? Oh, David Você já fez toda a minha pedaço para mim Olha, eu não queria, mas eu realmente preciso dizer que essa cena inteira é uma completa porcaria Não só pelo uso desnecessário do chroma key Mas também por jogar no lixo personagem tão importante que é o falso salvador Sério, cara Sério Eu não estou entendendo qual é o fetiche desses caras em querer estragar justamente um dos mistérios principais da série E eu nem vou me dar o trabalho de falar da morte ridícula do David porque é inútil Mas como isso aqui me dá flashbacks ruins de creepypasta antiga, mano? Sério, meu Deus do céu Mas se tu tinha alguma dúvida, sim Esse, na minha opinião, é o ponto mais baixo desse episódio inteiro E que podia muito bem ter sido resolvido de outra forma Eu tenho certeza que qualquer coisa é menos ridícula que isso Mas ok Eu sinto que se fosse sem o live action ficava melhor Não necessariamente... É... vamos lá Como eu acho que poderia melhorar essa cena? Tira a dublagem Coloca a voz... aquela voz... Meio bugada, sabe, de... Pro falso salvador, coloca aquela voz meio... Aquela voz meio bugada pra ele Ah... não mostra tanto ele assim Deixa ele meio... um pouco mais sombrio Tira o live action Bota só tipo... É... troca o David Por uma... Tela preta Troca o David por uma tela preta e só mostra um pouquinho do falso salvador E é isso aí, pra mim Já estaria muito melhor Deixando meu pequeno ataque de pelanca de lado Esse diálogo acaba nos revelando algumas coisas bem interessantes Como, por exemplo O fato de que o tempo todo David tava sendo enganado Pra fazer exatamente o que o falso salvador queria E então Todas as ações estranhas realizadas pela Mandela Tech Realmente tinham como objetivo ajudar os alternativos Em seja lá qual fosse o objetivo deles O fato é que agora o alvo do Gabriel Era o próprio Tati Pois naquele momento ele parecia um alvo fácil Mas é interessante perceber Que apesar de todo Tudo estar planejado E do Gabriel Seu próprio satanás Na terra Ele tá realmente preocupado Com o que o Tati possa fazer Sendo que Nesse momento O Tati é só Um ex-policial Em depressão Então Possivelmente A gente pode ver algo mais importante Do Tati em breve Essa cena é Logo interrompida pela Evelyn Vasculhando os documentos Da delegacia E ao mexer em algumas gavetas Ela acaba encontrando uma pasta Dedicada exclusivamente Ao próprio Adam Primeiramente Ela tem em mãos O documento de divórcio Dos seus pais E o resultado da avaliação De estresse em bebês Feitos pelo Dr. Williamson No documento O médico alerta aos pais de Adam Que o garoto Não respondeu a nenhum Dos estímulos visuais Ou auditivos Apresentados para ele E que isso podia ser explicado Como duas possibilidades Uma Considerava que o Adam Não possuía Capacidade intelectual básica Comparada às outras crianças Da mesma idade E a outra Dava responsabilidade A um fenômeno Que estava acontecendo Com crianças daquela idade E bom A gente sabe muito bem Que o Adam É fruto de um evento Que atingiu inúmeras famílias E no caso Foi o sequestro em março Das crianças de Mandela Então é possível Que todos os bebês encontrados Após aquele dia Tenham ficado diferentes? Não Porque muito possivelmente O Adam Seja a única criança Encontrado Depois daquele evento E se tu já viu Esse episódio completo Tu sabe muito bem o porquê De todo modo Isso vai ser melhor explicado Mais pra frente Porque nesse momento Não tem nada mais importante Do que ver a Evelyn Morrer Não que a gente não esperasse Que isso fosse acontecer Em algum momento Enquanto lia o resultado Do exame Alguém desliga o disjuntor De energia da delegacia Deixando a pobre Evelyn Completamente à mercê Do seu visitante Unde sûrement Anniperto Anniperto Una de Anniperto foi uma tive que ver o negócio aqui, acabei perdendo o que que tá rolando uma pessoazinha ali escondidinha no canto o cara que é vandinha, velho eita nós voltamos uma última vez pro chat do Adam, onde a gente vê a Sarah completamente indignada com o que devia ser um vídeo de homenagem à morte de um membro da sua equipe eita eita a flickr da TV illuminated his bedroom drowning out the darkness with his favorite programs do you remember how we became friends? do you remember how we became friends? the lights scared of all monsters they kept you safe do you remember my face? with contorted flesh and broken bones I made myself known do you remember my touch? I cradled him in my arms I cradled him in my arms I cradled him in my arms my sweet boy I took him away do you remember that night Murray? when you stare into the mirror you see the same monsters from your bedroom don't you? your skin your skin is not your own hmm you're not the real you what's going on Adam? who are you talking to? you need to call me back now I don't know what's going on please don't make me have to worry about you Por favor, me chamo de volta. Por favor. O Adam é o profeta de Mandela? Oxi. Acabou? 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 Caraca. É assim como eu tava conversando com o Raiken e o Manigold, que pra quem não saiba o Raiken é um revisor, e o Manigold é um dos maluquinhos lá do servidor, ele é um dos administradores, né? Enfim, a gente tava conversando sobre o segundo vídeo, e eu percebi que a gente passou grande parte do tempo reclamando de certas coisas ao invés de falando de coisas interessantes. Porque sim, tiveram coisas muito boas, tais como a aparição do Six falando, né? Revelando pro Adam que ele possivelmente não é humano. E também outros momentos como o próprio vídeo que o Adam fez, ou sei lá, tem uns momentinhos negaisinhos. Tem seus momentos. Não parece o que parece antes. Porque ele lembra o começo da série lá, entendeu? Só que o resto é muito, eu não digo descartável, porque tem muitas coisas importantes apresentadas aqui, mas elas são feitas de uma forma tão ruim, sério. Digo, eu acho que eu nem digo ruim, mas eu digo que ela é tão feita tão... Ela é feita de uma forma tão não Mandela Catálogue, sabe? Não sei se tu consegue... Porque assim, o que fez o Mandela Catálogue Volume 1 ser tão bom? Foi o fato de que o cara pegou um conceito muito, muito bom e apresentou pra gente de forma misteriosa, usando o mínimo de recurso possível, tá ligado? E o que fez o Volume 2 ser muito pior que o Volume 1, tipo, nem se comparar ao Volume 1, foi o fato de que o Adam optou por ser mais cinematográfico, de usar câmeras e atores, E acabou, né, tornando feito um vídeo longo, chato, onde não tem nada muito importante acontecendo, a não ser o finalzinho, tá ligado? É que nem ler a questão do Enem, é só ler a última frase que tu entende a pergunta, tá ligado? E, ó, o Volume 3, o Volume 3, pra mim, na minha opinião, ele subiu o nível, sim, de Mandela Catálogue. Na minha opinião, o Volume 1 e o Volume 3, eles são muito bons, muito bons mesmo. O Volume 3, ele tem as suas partezinhas que são meio chatas? Tem. Mas tudo que é apresentado ali é apresentado estilo Mandela Catálogue, apresentado com muito cuidado, apresentado com aquela estética que torna tudo um pouco estranho. Tanto que o final, com a porra do alternativo chegando voando e esticando a cara e atacando o Thatcher, e toda a reviravolta do final é muito bom, tá ligado? Eu não gostei, porque ficou mal feito. Querendo ou não, a gente se acostumou com a fórmula. Ah, um vídeo monótono, onde no final acontece algo chocante. E o Volume 3 foi todo assim. Só que, ao contrário do Volume 2, o começo e o meio do Volume 3 apresentam informações importantes. O Volume 3 se focou em contar a história do Davis pra gente, do Thatcher. O Thatcher é um personagem importante. Então, o Alex quis focar a história nele. Então, a gente sabe a história dele. Então, por isso que a gente consegue se identificar um pouco com ele quando chega no final e a gente não quer que ele porra, tá ligado? Só que o Volume 4, ele vai pra todos os lados, mano. Tipo, e o pior é que não tem nem explicação pra ser dividido daquela forma. O volume é dividido em partes, mas não tem lógica. Porque o primeiro volume, ele faz sentido ser dividido em partes porque são as fitas. O segundo volume faz sentido ser dividido em partes porque são as gravações do Ada. O Volume 3 faz sentido ser dividido em partes porque até as partes mais lúdicas têm algum sentido porque, ah, é um trecho de um programa infantil ou, ah, é uma gravação feita da televisão. Então, faz sentido ser dividido porque são mídias diferentes. Agora, o Volume 4 ser dividido dessa forma, como se fosse uma sériezinha normal, uma websérie, é tão... jogar fora o potencial, mano. Sério, você não consegue... não sei se vocês estão percebendo o quanto eu tô decepcionado com esse Volume 4. Eu tô percebendo. Porque eu realmente também tava... assim como vocês, tava empolgado. O Volume 3, ele me fez... porque o Volume 1 deixou empolgado. O Volume 2, eu broxei totalmente com a série. O Volume 3 veio, eu fiquei super empolgado de novo. E com os vídeos extras, que eu também vou falar um pouco aqui, né, que são os vídeos que são ao redor do Volume. Aí veio o Volume 4 e, mano, eu tenho vontade de dropar a série. Eu só não vou dropar por, né, por vocês, porque vocês querem ver até o final. E eu vou continuar fazendo isso por, né, consideração a vocês. Mas por mim, se eu fosse um telespectador normal, eu dropava ali, tá ligado? Porque o Alex simplesmente jogou fora tudo o que faz a série ser boa. E não é nem questão de, ah, é... vocês realmente querem ficar vendo a mesma coisa sempre, etc. Não, mano. Tipo, tu pode mudar contando que não tire o que fez a tua série ser boa. Porque imagina que, ah, bora exemplo, pegar um exemplo aqui. Monumentos e mitos. Todos os episódios do Monumentos e mitos são como mini-documentários. Porque são mini-documentários porque foram feitos pela galera da ADA, né? Então eles são documentários mesmo. Então imagina que do nada, em um episódio... Eu não sei se isso vai acontecer, tomara que não aconteça, né? Tomara que não aconteça. Imagina que do nada, no episódio, a gente vê um episódio da Netflix e da galera fazendo os documentários ali, tá ligado? Com personagens falando. Não é nem alguém gravando, nem o ponto de vista de alguém. Tipo, é uma série mesmo. Uma série, imagina. O Alex, mano, ele tá cometendo o mesmo problema, o mesmo erro que o Back Rooms do Cane Pixels cometeu. De tirar o Analog Horror do Analog Horror, tá ligado? Pô, Mandela Catalogui é o pai... É o pai de uma... De um... Como eu posso dizer? Não é o pai dos Analog Horror, mas é o pai de um formato específico de Analog Horror, tá ligado? E tipo, o cara jogou fora isso, mano. Ele jogou fora isso. O Cane Pixels fez a mesma coisa. Todos os episódios do Back Rooms dele eram... Ah, documentários ou reportagens ou alguma coisa assim. Aí chega lá no episódio, vira uma série da Netflix com vilão e... Tá ligado? Tipo, porra, eu entendo. Vocês... Eu entendo pros criadores. Eles estão... Ah, é, tem um vídeo do Back Rooms pra sair ainda. Tá tendo um... Não sei se até o ponto que sair esse vídeo vai ter acabado, mas tá tendo um evento de... No servidor de... Thumbnails. A minha consideração vai ser... Não vai ser escolhida porque tá no formato um pouco diferente do que as Thumbies do... Tem. Estão aspirando a algo mais. Eles não querem ficar ali como um videozinho de terrorzinho. Principalmente porque tem muita gente criticando o Analog Horror, entendeu? Eu não tenho problema nenhum em mudar isso. O problema é tu fazer um salto muito grande. Tipo, um salto que a galera que te acompanha não consegue alcançar, tá ligado? Porque quebra. Quando tu tá assistindo o volume quadro, o primeiro começo é perfeito, tá ligado? Com a animação lá do 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 Éden, pereré, blablá, tudo a criação do mundo, foda. Ah, Deus criou tudo isso aqui, aí tudo é dividido, então tu entende que ah, Deus criou um ser humano, então criou-se algo além, algo paralelo a ele, que são as alternativas, né? Nossa, foda. Aí quando chega o volume, a segunda parte, boom, Dave com bigode e óculos num chroma que ridículo, tá ligado? Sim, dá pra entender, porque é muito, não que esteja mal feito, mas tá estranho. Muito grande do que a gente tá acostumado. E tipo, se fosse uma quebra bem feita, eu não estaria reclamando aqui, talvez eu estivesse reclamando, mas eu tá... Sabe o que que é isso aí me lembrou? Isso aí me lembrou isso aqui, ó. E8000. De qualquer forma, voltando às cópias do Nintendinho, em 1990 existia uma cópia que muita gente adquiriu que não era... Deu pra entender? Tipo, é uma coisa que tá bem feita, tá legal, só que tipo, tá totalmente diferente do... Caramba, tá totalmente diferente do que era pra ser um negócio. E tipo, se fosse uma quebra bem feita, eu não estaria reclamando aqui, talvez eu estivesse reclamando, mas eu estaria disposto a aceitar. Mas esse tipo de quebra, mano, pra mim não dá, sério. Essa quebra foi muito grande pra mim. Eu não tenho grandes críticas pra onde a lore da série... Ele tá muito num ponto de, tipo... Ele tá num ponto de transição muito estranho, do tipo... Ele tá num ponto... Essas gravações aqui, elas tão num ponto de transição de... Uma coisa feita por um cara meio amador e tal, com algumas edições... Não necessariamente o cara é amador, mas tipo, as edições são no estilo amador, de tipo, muitas coisas paradas, só com o único coisa se mexendo, nesse caso o céu se mexendo e tal, pra uma coisa mais profissional cinematográfica com um cara sendo gravado no chroma key bom, fazendo uma atuação boa, sabe? Tá num ponto ali no meio que fica estranho. Eu não tenho grandes críticas pra onde a lore da série tá indo até... Pra onde ela tá indo, porque... Parece que... Caraca, parece que o... Parece que os caras gravaram a parada de um jeito profissional e mandaram pro editor que quis editar de uma forma muito simples, basicamente isso. Eu não sei exatamente pra onde ela tá indo, tá ligado? Tipo, a gente teve algumas respostas, tudo bem, mas as respostas, como sempre, trazem umas perguntas, tudo bem, é assim que ele vai manter a gente entretido. Eu não tenho grandes críticas a isso, porque quem critica mistério em uma série de mistério é babaca, né? Então eu não tenho críticas com isso não, tipo... Tá, tá, tudo bem, bora ver onde vai. Só que tem uma coisa que eu não posso aceitar, que é pegar a porra do Gabriel, do Falso Salvador, o maluco que tá lá desde o primeiro volume, que é a marca... Tipo, eu não diria que é a marca registrada de Mandela... É a marca registrada. A marca registrada é o... É o Six, né? Que... É... Mas o Gabriel é o vilão principal. Ele esteve ali. Ele esteve naqueles momentos super desconfortáveis, dele sussurrando pro... Pra José, né? Pai de Jesus ali, dele falando com o Noé. Caraca, esses trailers são muito fodas. Pra vir no volume 4, minha porra do Gabriel, Satã, Capeta, Capioto, Sete Pele, na Terra, ter se disfarçado de um maluquinho aleatório e... Pra enganar um carinha aleatório, que tudo bem, faz sentido. Calma, eu vou chegar aqui, eu vou chegar aqui sem breve. Enganar um maluquinho aleatório, pra matar ele da forma mais ridícula possível. Nem pro... Pro... Pro Alex, tipo, matar o Dave off-screen, sem que a gente veja. Pra criar um mistério, a gente viu ali o... O Dave virou o personagem vítima de Equipe Pasta, o olho sangrando, e é isso, tá ligado? É uma pessoa ridícula. Mano, eu não vou falar mal do dublador do Gabriel. Eu tinha falado como que eu melhorei essa cena, mas... Acabei de pensar num jeito muito melhor e que combinaria com o Mandela Catalog pra poder melhorar essa cena. Aparece o Gabriel ali, ele só dá a risada, e aparece essa cena aqui. Tá ligado? Não, eu sou ridícula. Não é isso. Mano, eu não vou falar. Essa aí. Aparece o... Aparece o negócio ali e acaba. Só isso, já melhoraria muito essa cena. Mas, tipo, o que que tem de ruim nesse negócio ali, além da cena ser meio mal feita, é que... Tem aquele ponto do mistério que é o quê? Você tem uma história de mistério... É... Uma história de mistério que... O que faz ela ser atrativa é justamente ser misteriosa. E quando você revela o mistério disso, quando você começa a revelar o mistério disso, ela vai perder um pouco a graça. Porque a graça dela é justamente ser misteriosa. Só que o problema é que nesse ponto, revelou muita coisa de uma vez. E aí, tipo assim, é... Pulou do ponto pra assim, o que que aconteceria? Seria, você vai revelando o mistério, a pessoa fica tipo... Ah, não tô gostando de gostar. Ah, não tô gostando tanto. Pá, pá, pá. Até o momento que ela não gosta mais de jeito nenhum. Ele pulou do começo até o final desse ponto. Tá mal. Do dublador do Gabriel. Porque o dublador dele mandou bem. Tá ligado? Mano, o dublador dele foi legal. Só que, mano, porra, cadê a vozinha sussurrada, fudida, de tuberculoso do Gabriel, que a gente gosta tanto. Que a marca registrada dele é o que faz ele ser assustador. E, 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 mano, a gente não pode esquecer também o detalhe. Será que esse Gabriel não é o Gabriel original? Será que é uma, sei lá, uma alternativa dele, sei lá. Enfim, porque ele tá muito fora do personagem. O Gabriel que a gente conhece, que ele apresentou pra gente. Não tô nem aqui querendo bancar o Nerd Boomer. Tô dizendo que o Gabriel, que o próprio Alex Kistern apresentou pra gente, ele fala pouco. Ele fala só o necessário. Ele só chega, fala uma frase assustadora e some. Foda-se. Mas aqui não. Ele dá uma puta discussão, fala logo, ah, obrigado, você mandou... Diálogo expositivo. ...andou bem, fez tudo que eu queria, tinha tudo planejado, tá ligado? É que nem aquele áudio. É que nem aquele, aquele moleque que fez o cover do rap do Rumpel Tiskin, do Shrek. Não sei se tu vai encontrar aí e sorar, mas eu vou te mandar se você quiser colocar. Porque é muito isso, maluco, o cara falando, porra, eu sou inteligente pra caralho, eu tinha planejado tudo, porra, foda-se, tá ligado? Agora eu vou te matar, eu vou sumir, tá ligado? Foda-se. Tipo, mano, porra, mano. Porra, o que tu fez com o Gabriel, mano? Caralho, tristeza. Enfim, acho que eu já chorei. O soco lá, dane-se pro vídeo do Rumpelstil, deixa eu ver. Ah, 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 ah. Rumpelstil, isso aqui. É isso aqui? Não foi esse. Eles tinham mandado, acho que no grupo há um tempo atrás, só que eu não perguntei de procurar. ...demais aqui. Você já entende a minha opinião. Entendi. Eu realmente fiquei bem chateado com esse volume, mas não irei dropá-lo. Não vou dropar sério, vou continuar assistindo com vocês, né? Claro, porque, né? Com você não, você já assistiu. Então, é isso. Podemos passar para os agradecimentos finais. Bom, antes de eu começar a agradecer aos burgueses, não é mesmo? A nossa querida comunidade aqui. Eu queria agradecer profundamente a minha querida Isadora, que é uma inscrita muito especial aqui no canal. Muito obrigado mesmo pelo todo, né? O apoio, por todo o carinho. Muito obrigado, sério mesmo. Esse tipo de coisa, né? Não tem nem como reagir. Muito obrigado, muito obrigado mesmo por todo o apoio. Obrigado pelo carinho. E um abraço. Um abração, minha querida Isadora. Ok, ela mandou o Valeu Demais. O que aconteceu? Um abraço. Espero ver você mais vezes aqui no canal. E, por favor, não me abandone só porque eu falei mal de Mandela que ela está aqui. Então, né? Enfim. Então, agora passando para agradecer a turminha dinheiruda. Muito obrigado ao nosso querido Murilo. Muito obrigado, Murilo. Que é o, né? Para quem não sabe, tem um canal de react. Muito bom. Muito obrigado, Detarim. Ou Detarim. Detarim. Não sei. Muito obrigado por seu apoio. Muito obrigado, Ethany. Olha só, uma pessoa nova. Muito obrigado mesmo. Muito obrigado pelo apoio. Olha, a gente apareceu nesse vídeo. Apoio, Ethany. E, é claro, muito obrigado, Muni. Que é o nosso, né? Queridíssimo Muni que está aqui há muito tempo. Muito obrigado. É mulher. Obrigado pelo apoio, né? Muito obrigado. E, é claro, que eu estou agradecendo também, incluindo aqui. Muito obrigado a todos os membros do canal por terem continuado com a gente nesse período que foi meio conturbado, não é mesmo? Muito obrigado a todos vocês por continuarem nos apoiando e confiando no nosso trabalho. Muito obrigado mesmo. E, claro que, também, aproveitando a sequência de agradecimentos, muito obrigado, Sorá, por ter editado esse vídeo maravilhosamente. E, né? Me aturando, errando 500 palavras por segundo. Muito obrigado. Muito obrigado ao Raikin por ter revisado esse roteiro, né? Muito obrigado, é claro. Muito obrigado, Manigold, por ter me criticado, por estar demorando muito pra fazer sequências. Não sou ele. E, muito obrigado a você que está assistindo até aqui. Muito obrigado mesmo. Eu sou o Tales do Pomba Atômico e a gente se vê semana que vem. E eu espero que o próximo volume de Mandela Catalog não seja tão ruim. Veremos. Enfim, minha gente, é isso. Para vocês terem gostado desse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, se inscreve no canal do Pomba Atômico para aparecer... Para aparecer? Que vai aparecer aqui do lado. Isso aí, ó. Agora eu vou falar umas coisas mais absurdas. Só porque eu acabei de ver que está com 59 minutos de vídeo, e é isso, eu vou fechar nos uma hora certinho. Só porque... Não sei, só porque eu quero, ó. Faltam alguns segundinhos só. Falta 5 segundos. 5 segundos, eu vou fechar na uma hora certinho.